Olá, no Mercado em 2 minutos de hoje, vou explicar o que é o PIB, também conhecido como produto interno bruto. Ele nada mais é do que a produção de todos os bens e serviços produzidos no país durante o ano, e além de tudo serve como indicador para medir a atividade econômica. Via de regra, para nós investidores, quanto maior o PIB, melhor, pois mais riqueza e crescimento ocorrem. Porém, é importante que esse crescimento seja sustentável, ou seja, que haja uma estrutura para suportá-lo. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Outro ponto muito importante do PIB é que ele considera apenas o produto final, ou seja, o de valor agregado, para evitar uma duplicidade no cálculo. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que contabilizamos a cadeira, mas não o ingrediente usado para fazê-lo, como a madeira ou a sua matéria-prima. E qual é a conta do PIB? Você tem que somar o consumo, mais os investimentos, os gastos do governo e a balança comercial, que nada mais é do que a exportação, menos a importação. Resumindo, é muito importante conhecermos a evolução do PIB para que possamos nos antecipar em relação aos nossos investimentos e ser mais assertivos, de acordo com o cenário que vislumbramos. Enfim, espero que tenha ficado claro. Se inscreva em nosso canal, deixe suas dúvidas e mensagens. Lembre-se sempre, seja rentável!